Se a sexta-feira 13 se espalha pelo imaginário do ocidente como sinônimo de má sorte, azar mesmo é se deparar com os horrores da quaresma, o momento mais sombrio do folclore brasileiro, onde espíritos e lobisomens andam livres pela terra. A quaresma são 40 dias que antecedem a Páscoa, contados a partir da quarta-feira de cinzas. Os motivos para o número de dias variam, mas dizem que é devido aos 40 dias que Jesus jesuou no deserto, onde foi inclusive tentado pelo demônio. Mas o que isso tem a ver com o folclore? O folclore é tudo o que caracteriza os modos de sentir, pensar e agir de um povo, conferindo a identidade e transmitido pelas tradições, sim, engloba mitos e lendas. É um saber paralelo que ocorre ao largo do que diz a escola, governo ou igrejas. Então religião não é folclore, mas há folclore a partir das religiões, todas elas. Pela influência católica, tão forte entre os portugueses, incorporaram aqui várias tradições. O medo da quaresma é uma delas e encontra seu ápice na sexta-feira santa, o dia da crucificação. O temor é tanto que se espalha ao longo de todos os 40 dias, criando um período de intérditos, que já foram seguidos com mais rigor. Não se podia dançar, namorar ou rir, pois seria tripudiar no sofrimento de Jesus. O castigo, a pessoa podia criar rabo de burro ou pés de bode. Cantar e assoviar também é proibido. Na semana santa não se pode cortar o cabelo. Pregar algo remete aos cravos da cruz. E tomar banho, nem pensar. É que a visão do próprio corpo nu podia fazer você pecar em pensamentos. Dois intérditos mais famosos estão o de não comer carne, bovina ou frango. Antes durava toda a quaresma. Hoje, mais restrita a sexta-feira santa. Cada região desenvolveu a sua própria tradição do que comer na data. Sexta-feira santa é um dos dias mais terríveis. Como Jesus morre nesse dia e só ressuscita no domingo de Páscoa, o folclore considera esses como dias de ausência de Deus na terra. É aí que a bicharada corre solta. Espíritos, lobisomens, mulas sem cabeça estão com força total. Vale lembrar que o lobisomem no Brasil não se transforma na lua cheia. E sim, nas quintas ou sextas. Na quaresma, todavia, ele se transforma todos os dias. E se normalmente costuma ser pouco perigoso, atacando bebês não batizados de pequenos animais, na quaresma fica muito mais violento. Nossos lobisomens, como os de Portugal, se transformam quando o amaldiçoado vai a um espojadouro de animais, tira sua roupa e ali rola. Sua transformação corresponde ao animal que ali esteve. Normalmente, é um cachorrão de orelhas grandes. Mas, pode ser meio porco, touro, entre outros. Se no mesmo local se espojaram mais de um animal, o lobisomem vira uma mescla de todos eles. Quanto mais animais, mais forte. Hélio Cerejo, no início do século XX, fala de um lobisomem porco, touro e cavalo, que destruiu sozinho um forte na fronteira com o Paraguai. O lobisomem se transforma em animais de fazenda. Nosso medo é que aqueles próximos a nós se revele violento. Por isso, o mito é tão forte. Assim, lobisomens guará ou onça, por exemplo, só existem na ficção, não no folclore. E mulher? Mulher vira lobisomem? Bom, tradicionalmente, eu diria que não. O sétimo filho homem, após seis mulheres, vira lobisomem. E a sétima mulher, após seis homens, vira bruxa. Mas já há alguns relatos de mulheres lobisomens. E não são como as peeiras ou fadas dos lobos de Portugal. E a mula? A versão mais comum diz que é uma mulher que teve um caso com um padre. E por isso, foi amaldiçoada. Outras versões falam de um relacionamento com o pai. Com o compadre ou padrinho paterno. Oras, não há relacionamento com o pai. Há abuso. Ainda assim, ela é quem vira monstra. Existem algumas poucas versões em que o padre é amaldiçoado. Mas, normalmente, a culpa cai sobre a mulher. Ela é sem cabeça. Mesmo tendo freios. Por ter supostamente renegado a razão pelos prazeres da carne. Os freios estão lá para representar o controle. Outra assombração portuguesa que aparece na nossa quaresma. É a porca dos sete leitões. Uma mulher amaldiçoada após a morte. Por ter cometido sete abortos. Mas, há um detalhe importante. A porca persegue maridos adúlteros que vivem na esbórnia durante a noite. Há uma interpretação que diz que as mulheres amaldiçoadas como porcas eram amantes de homens ricos. Que as forçaram a cometer abortos para não assumi-las. A porca, sim, os assombra para que nenhuma outra mulher sofra o que ela sofreu. É na quaresma que os espíritos ficam perdidos. Por isso é comum grupos que fazem a cantoria e a encomenda das almas. Dizem que uma senhora muito fofoqueira, certa vez viu uma estranha procissão passar. Uma criança lhe deu uma vela e ela aguardou e foi dormir. Quando acordou, viu que na verdade recebeu um fermo humano. Um alerta que ela logo entendeu. Nunca mais futricou a vida de ninguém. Esses são apenas algumas de tantas tradições que mostram por que a quaresma é tão sombria. Muito obrigado e até logo!